Na antropopopulação, as questões que às vezes a população busca vacina, não tem vacina, busca crédito, fica sem pedido, não tem. Então a gente está tentando conversar com a antropopulação. A gente sabe o que que às vezes, né, as dificuldades, né? O nosso anoto? Maria José. A senhora sabe que o cliente está acostumado com isso. Pois a gente está tentando conversar com o povo para entender, né? É uma forma que a gente tem de conversar com a população. A gente está entendendo a fé. Ai, não podemos, não podemos, não podemos. Não podemos, dificuldade.